Desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Professor Ladislau, esse conflito que a empresa acaba experimentando, quer dizer, ela não consegue gerar lucros, a demanda está fragilizada porque a perda de renda trabalhador cresceu, o desemprego é muito forte, juros são altos, baixo nível de crédito na economia. Quer dizer, como reverter a cabeça do empresário para que ele seja mais criativo, para que ele some esforços com a sua mão de obra, é um novo desafio, professor? Eu acho que o empresário brasileiro é muito criativo, como a mão de obra é muito criativa e muito boa. O que nós temos que criar é condições estruturais, para ele poder aplicar essa criatividade. Nós temos um freio central ao processo de desenvolvimento, que é a concentração de renda. Essa economia se desenvolveu em torno do consumo de luxo, de um segmento minoritário do país, ou seja, é um problema, porque é uma, o que a gente chama de economia de base estreita, que funciona para uma minoria. E é uma oportunidade, porque nós temos 100 milhões de pessoas a incluir no processo de desenvolvimento. Se a gente conseguir lançar um processo de descentralização e um processo de redistribuição de renda, todo mundo tem a ganhar. Porque inicialmente o empresário vai poder dizer, não, mas enfim, está se redistribuindo a renda, enfim, não vai ter tanta renda para investir na mão do empresário. Mas na realidade, gerando-se mais demanda, ele vai passar a produzir em massa muito maior, o que reduz o custo unitário do produto, o que permite, digamos, a gente avançar para uma economia moderna. Quer dizer, para mim o básico é isso, a gente não pode continuar a ser a número um mundial, o pessoal discute se somos número um ou número dois, enfim, mas não podemos ter essa concentração de renda. Agora, nós temos um segundo bloqueio extremo, que é o fato que se ganha muito mais dinheiro no Brasil, intermediando o dinheiro dos outros, do que produzindo. Eu passei numa papelaria, fiz uma compra com o meu cartãozinho, na publicidade é lindo, o homem tira o cartão, é aquela coisa, impressiona a moça e tal. Só que na prática, por um tempo a moça da papelaria, eu agora gastei 100 reais aqui, você não recebeu o dinheiro, o que é que acontece? Ela me disse, não, daqui a prazo de uns 30 dias, o banco me dá esse dinheiro. Tudo? Não, tira 6%. 6%, né, esse cartãozinho quem paga sou eu, 140 reais. A moça ainda paga 90 reais por mês para o aluguel daquela maquininha. Quer dizer, é uma punção, 6%, né, tem supermercados, negociam taxas muito menores, tudo bem, mas no conjunto é uma punção sobre a capacidade de consumo da população extrema. Nós fizemos tempos atrás um pequeno levantamento em Bertioca. Vamos ver o que é que acontece com o dinheiro que está depositado pelas pessoas que moram em Bertioca. 92% desse dinheiro, em vez de ser reaplicado localmente para dinamizar a economia, vai para a segunda financeira. Ou seja, você tem uma descapitalização local. Se você puxa isso para, faz a ponte com a taxa elevada que o governo, porque herdamos uma dívida absolutamente absurda, na fase de 800 bilhões, o banco pensa assim, bom, eu ganho sossegadamente meus 18%, 20%, sem risco, liquidez total, aplicando em títulos do governo. Se um empresário me procura para me emprestar dinheiro, como eu tenho essa alternativa, eu puxo. Na prática, hoje, a empresa, a pessoa jurídica, está pagando na fase de 70% ao ano, a taxa de juros. Nos concorremos com empresas lá fora, que estão pagando 2, 3%, você conhece as taxas de juros internacionais, que são completamente de outro nível. 70% ao ano inviabiliza. Se a gente passa isso para o nível das famílias, com as famílias, a taxa de juros, para a pessoa física, está na faixa de 100%. Sem falar do cheque especial, que está na faixa de 170, 180 e por aí vai. Isso gerou um endividamento familiar. Na média, a família brasileira gasta 29% dos seus recursos com cheque especial, com cartão, com custos financeiros. Ou seja, não se transforma em demanda. Então, quando a gente olha que, com o endividamento do Estado, o Estado perde a capacidade de fazer estradas, investir, dinamizar a economia. Certo? Porque está pagando os juros, está desviando os recursos para os juros. A empresa não tem como ela se desenvolver. Nós abrimos a economia, ela tinha que poder investir para se equiparar tecnologicamente aos importados. Não podia, porque o juros era desse tamanho. Resultado, a gente bloqueou o desenvolvimento empresarial. E no nível das famílias, o impacto é duplo. Porque, com essa unção, com esse sugar dos recursos das famílias, de um lado, elas não transformam a sua renda em demanda, ou seja, não dinamizam a economia. E outro elemento, que é importante, é que elas não geram pequenas empresas, ou microempresas. porque se sobrasse, é tipo de marceneiro que vai pondo o dinheiro em de lá, daqui a pouco abre sua marcenaria, coisa do jeito. Então, se esteriliza esses processos. Então, na realidade, toda a dinâmica financeira, essa financiarização da economia, gerou uma situação insustentável. Os bancos dizem, dizem, não é culpa nossa, a taxa selic está elevada. É absurdo, porque a taxa selic está baixando e está em um nível já não tão dramático. E nada comparado com 70, 100 ou 180% que se paga. Muitos comércios, as que são, têm dedicação total a você, cobram taxas de juros, que, olha, é de fazer corar um estivador do porto, porque é vergonhoso. Estamos falando de coisa acima de 200%. São comércios que descobriram que rendem mais manipular dinheiro, intermediar dinheiro, do que propriamente prestar serviços comerciais à população. Então, eu acho que, no Brasil, nós temos que fazer um deslocamento radical de reprivilegiar as atividades produtivas e lembrar que os bancos têm patentes, autorizações de governo, porque eles não trabalham com o dinheiro deles, eles trabalham com o nosso dinheiro. E eles têm que tornar esse dinheiro produtivo. isso é uma obrigação ética no mais puro capitalismo concebível. Professor Láziz Láu, o senhor enfatizou que nos Estados Unidos 54% que produzem vêm de pequenas e médias empresas. De microempresas. E também isso acontece na Itália, 60%, na Espanha. Agora, o Brasil, pequeno, pequeno, micro, pequeno empresário, ele já sofre com a falta de crédito, crédito seletivo. Sofre com os juros estratosféricos, e agora, por exemplo, uma forma que estimulou a atividade das pequenas, das micro, pequenas empresas foi o sistema simples. Quer dizer, a partir de janeiro de 2004, aquela que tiver mais que 30% da sua atividade voltada para a prestação de serviço, vai ter uma carga tributária a 50% superior. Quer dizer, então, esse empresário, ele vai sofrer muito mais para poder sobreviver. numa outra ponta, a gente olha para realmente o empresário brasileiro, como o senhor caracterizou com muita propriedade, quer dizer, tomou dinheiro para investir a 30%, um recurso, um projeto do BNDES, quase que ao ano, 30%, 25% ao ano, lá fora, investe-se com 3% ao ano. Quer dizer, se o Brasil não equacionar essa questão, a gente estará com grandes dificuldades para realmente estimular a atividade econômica e emprego no país. Olha, eu estou convencido que nós temos um gigante problema pela frente que é equacionar a dívida, que está tirando grande parte. Nós estamos com um superávit primário da ordem de 4,5%, um superávit primário real que ultrapassa 5% e não conseguimos pagar senão a metade dos juros, ou seja, uma dívida que continua crescendo. capitalizando. Capitalizando. Porque ela se agrega ao principal. Ou seja, nós temos pela frente um grande problema que está sendo empurrado, enfim, reconquistou-se a confiança porque se vê que o Brasil, enfim, é sério, está pagando direito. Mas isso é na frente, nós temos um gigantesco problema. Agora, o governo empreendeu uma série de medidas de formas paralelas de acesso à crédito. Vai desde o microcrédito até o crédito empresarial para ver se paralelamente aos bancos, porque os bancos no Brasil formaram um cartel e são poucos, eles se concentraram muito no tempo dos governos militares eternos. Acabou se tornando um oligopólio, né? Exatamente, exatamente. É fantástico o fundo monetário criticar bancos, que é raro. Não é possível fazer um oligopólio desse tipo. Então, a poupança é da população. Eu vi, falei com economistas americanos que me diziam que tipicamente numa cidadezinha americana sempre tem bancos municipais, locais. E se a poupança daquele banco, o gerente, o dono do banco aplica isso em Singapura, vai ter a visita dos vizinhos, vai dizer, meu amigo, isso aqui é dinheiro nosso, que nós depositamos aqui, então você vai utilizar na nossa cidade para gerar empregos, construir casas para nossas famílias, porque se você quer aplicar em Singapura, você passa as malas e vai para Singapura.